O Rafa Moreno, se puder, a próxima assunto aqui no Telão da Notícia, nós vamos apresentar porque também tem relação com os incêndios que vêm atormentando. Aliás, olha essa imagem de um redemoinho de fogo e foi aqui na nossa região. Sete horas e oito minutos, vem comigo. Solta o BT no Telão da Notícia. Fogo que atingiu uma área rural provocou literalmente um redemoinho de chamas. As imagens foram registradas na Reserva Jatai por uma pessoa que combatiu fogo. A Reserva Ecológica tem mais de 9 mil hectares, com animais em risco de extinção e é uma das maiores áreas remanescentes de cerrado no estado. Em Pompeia, Oeste Paulista, a fumaça atrapalhou a visão de motoristas. A Polícia Rodoviária Estadual teve que parar os veículos no acostamento enquanto os brigadistas tentavam apagar o fogo. No município de Oriente, a fumaça e o fogo na mata formaram um forte clarão na estrada durante a noite. Em Rio Preto, as chamas se aproximaram das áreas urbanas, colocando em risco a vida de quem passava pelas estradas e quase queimando fios de energia elétrica. Nos próximos dias, a previsão do tempo é a entrada de uma frente fria que pode trazer chuva para o estado. Pois é, e é o que a gente espera também, um pouco mais de consciência da população, porque os incêndios, em sua grande maioria, são criminosos.